Música Bom dia, bom dia, bom dia herado aí Bom dia herado a todo mundo Bom dia, boa tarde, boa noite Cheguemos aqui no Taubaté Já tirei uma lona Cheguei no estabelecimento ali Acho que é uma distribuição de material de construção Olha um prédio lá sendo construído Até esqueci o nome do bairro que eu vim aqui Aqui dá uns 3 quilômetros Tô cheirando, tô cheirando é Cheirando é pão assado aqui, ó Fábrica de pães Sentiu um cheirinho de pão É ali o negócio ali Que é o Vai arrancar barriga, o cheirinho Hot dog Auto escola só tá Só tá Só tá Criando novos condutores É Aí Tão por cá Tá aí a nave Vamos descarregar lá na frente Naquele Zinco lá Mais uma cobertura de zinco lá Um pouquinho pra lá Mandar dar um tempo Mandar encostar do lado aqui Falar Vai tirando a lona aí Cinta Falta lavar a nave Carreguemos lá na CSN 38 toneladas de cimento aí É Vocês viram aqui Um pé de colorau Que tem no meio do canteiro Aqui, vocês viram E a carguinha tá aí Vamos ver o pé de colorau Olha pra vocês verem Um pézinho de colorar Acho que é colorau Se eu não me engano Aquele que você coloca em Coloca em macarrão E coisa e tal Quem não conhece É isso daí Né Pra dar uma cor no Macarrão, frango No que quiser, né Aí Salve e abraço Pra todo mundo aqui Do Taubaté Tá descarregando O sementinho aqui Vamos descarregar Daqui a pouquinho, né Vamos ter que dar um grau Na nave Tá sujo Mas é porque Tá trabalhando, né Agora é só esperar O ok da rapaziada No estádio Aqui do lado No estádio Um campo, né No estádio Um campo Pra jogar bola É isso aí, meu povo Daqui a pouco Nós Nós Hortemos aí E continuamos o vídeo Vaziozinho Meu povo Vaziozinho Vamos que vamos Dá uma manobra Aqui De De Rebestreis Dá uma buchadinha Pra melhorar, né Melhorar a manobra Tem um rapaz lá atrás Marcando pra nós lá Sinalizando Opa Mandou segurar Segurar Porque Tem movimento ali Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos em busca Da Dutra aí De novo Vamos que vamos Conseguimos fazer as manobras Seguremos todo mundo aí Passar esses da tartaruga aí Pra escapar dos carros aí Aqui tem uma pista De bicicleta Vamos em busca Da Dutra aí Gravar um pedacinho Pra vocês Estarem vendo Aqui no Taubaté Segundo o rapaz Eu vou até Na rotatória Rotatória Esquerda Pega o venidão Vai embora Depois pega Esquerda De novo Até agora Ninguém me falou Nada Se eu vou carregar Alguma coisa Ou não Enquanto ninguém Falou nada Vamos indo Vamos indo Vamos indo Epraca E Dutra Pra nós Voltar Sentir São Paulo Lendo Aqui Que tal O Batel Então O Batel Que tá ligando Descarreguei É um cimento Aqui Tá bom Vamos ver Se o acerto Que sem GPS Mesmo Só na fala Lagorizada Se eu errar Se não dá uma risada Não Só comenta Pode colocar Kakazinho RRSS CSS Né Só esquerda 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 Pra voltar Eu vim no GPS Queima o GPS Que é lograr Gente Danado Mas ali já tem Umas praca Ali nós já vamos Se achando Na rotatória Vou ter que pegar Esquerda Lá já apareceu Praca Dutra Rotatória E vai reto Né Tem ninguém Tem ninguém Eu olhando pra lá Olhando pra cá Nada Vai lá pra vocês Vão mantendo As esquerdas Centro Vai pra reto Aí ó Dutra Jardinha Na rosa É Jardinha Na rosa É Então levamos Reto Aí Aqui a preferência Nossa Né Charrete É proibido Aí Tá vendo Cavalo Se tamo certo Nós não sabe Né Mas vamos Carcar a cara Aqui Pra ver o barulho Nós vamos Até o final Vamos pegar Uma pista Duca Pegar a esquerda Segunda Gurizada Falar Pra nós Ali Cinquenta Por hora Aí ó Vai vendo Cinquentinha Aí Cinquentinha Só que nem um Trambatinha Cinquentinha Você sabe Que tratorzinho Pequenininho De Araterra Araterra Fazer o que você quiser Né E tem uns Galho baixo Aqui Escutou o barulho No teto Tuque Então graças a Deus Meu povo Descarregamos Ali O cimentinho Ali Isso é só Incremento Aí Porque É de largar É de amargar Também Três horas De viagem De uns 150km Mais ou menos De De distância Né Se passar Pouca coisa Sinaleiro Pegar pra esquerda É isso Será que É baixinho Aí Acho que o sinaleiro Que segundo o gurizão Me falou Que centro reto O que que nós vamos fazer Aqui é rotatória Pegar a doutra Esquerda É isso aí Vermelho Aqui pra frente É centro Né Jardim Santa Clara Dutra É nesses redores Aqui que nós Descarregamos Aqui na O cimento Né Salve e abraço Pro Negotosim E Tem um casal Que acompanha Aqui Não sei se é o Negotosim Mesmo Tem um pessoal De Taubaté Que acompanha Salve e abraço Pra todos eles Aí Tá bom São José dos Campos Nilo Lopes Enfim Todo mundo que acompanha Aí Salve e abraço Tá bom Abriu 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 Mai Junho É mas vamos Carregada Vamos Senão eu me lasquei Pra fazer a abertura Aí Hã Vamos que vamos Vamos pegar tudo Pra esquerda Aí Vamos 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 Hã Vamos 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 A aba Bicicreta Lá Né Vamos levar Até na doutra Até na doutra Pra vocês Tá vendo Tem um pedacinho Né Vamos gravar um pedacinho Daqui Pra vocês Tá vendo Né Ali Tem um galho Da árvore Ali Ó Pegar um monte Sinaleiro Aí Moçada Eu tô sem GPS Eu entrei errado Que eu tô na roça Dá um sinal Que eu vou pra lá Né gurizão Senão Senão Você não vai deixar Eu desviar mesmo Da árvore Hã Mas a turma Não liga mesmo A gente dá sinal Não dá nem bola Hã Hã É Vamos ver Se nós sai na doutra Aqui mesmo Pelo menos Eu vi as placas Ali jogando Fica ligado Agora Né Abriu Meu povo Vamos que Vamos Tabaté Grande Tabaté É a terra Que o Marazaropi Morou tempo A vida dele Né Pelo menos Tão vazio Graças a Deus Mais um fretinho Ali Ui A curva O galho da árvore Cá Fular de lá É pra acabar Olha 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 O cadete Do meu lado Tem desviado A carrocinha Aí Do carrinho Do rapaz Ali Tem que ficar esperto Senão se apavora O pessoal Ali Né Senão se apavora A turma Aí É estreita As faixas As vezes a gente evade Pra lá Pra escapar De algumas De alguns galhos Né Mas tem que estar Sempre sinalizando Sentido obrigatório Caminhões acima De 3.5 toneladas Reto É Reto Então vamos Reto Não sei se aqui Sentido obrigatório Que é reto Né Não sei se aqui Aqui vai pra dentro Da cidade Aqui é a Dutra Pra voltar Pra São Paulo Né A Dutra A Dutra É o que tá ligando Pra nós achar Tem uma viradinha Da Dutra Aqui Eu saí dali Da Dutra Dá um sandeus Que uns Uns 3km Mais ou menos Museu História Natural Coisa e tal Racionalismo Cristão Dutra Reto Olha lá Dutra Tá lá em cima Já Eles tão vendo Depois tem que parar Num posto E mandar uma mensagem Pra aquela turma Ver se É Se eles Vai querer carregar Alguma outra coisa Ou não Né Tremembeg Gorilândia Olha A terra dos goris Aí Os goris Os goris Gorilândia Tem um parque Aqui Uns represinhos Legal Parque Parque Paduan Gorilândia Avenida Bandeirante Novo acesso Por que que está devagar Vamos A Dutra Tá ali Tá vendo A Dutra Lá É isso aí Vou dar uma Abrida Pra esquerda Aqui Porque se não Pega nos postes Nos cunhens Aí Vai vendo Faixa preferencial Agora É Quem vai pro Rio de Janeiro Tem que pegar Debaixo do viaduto Tá vendo Se for carga Bem alta Já não passa Ali eu acho São Paulo Vamos pegar Sentido de São Paulo Agora Agora eu não sei Eu tô vazio Não sei se o pessoal Vai Arrumar mais alguma coisa Pra voltar embora Vamos vazio daqui Não sabemos Não me responderam Ainda Acho que vou ter que Dar uma parada E dar uma perguntada Dar uma pausa Aqui De quando Continuamos o vídeo Vou dar uma paradinha Aqui Só pra mim Dar uma verificada Nas mensagens Né Quando eu erdem Já verifiquemos Já verifiquemos Confirmamos Confirmamos a mensagem Porque andando É complicado Mexer com o celular Né Deu um paradinho Um pouquinho Pra cima Do ponto de um ônibus Ali E vamos seguindo Continuando Gravando Talbateca E vamos levar Até umas arturas Aí pra vocês Tá vendo Tá bom E vamos Que vamos Agora Eu não sei Se eu vou Aqui por Pela Capitária Ou corto Aqui por Jundiaí Pela Adão Pedro Não sei Vamos ver Né Mandaram Embora vazio Daqui Então vamos Que vamos Talbatea Figueira É o que liga Agora Belezeira Eu tinha mandado Uma mensagem Pra menina Que vê os fretes Aí Demorou um pouco De responder Mas agora Respondeu Parei Que deu um confirmado Porque vai que manda Carregar uma coisa Voltando pra trás Tem que voltar pra trás É o que liga É o que liga É o que liga Tudo florido Aí As flores As árvores Cheio de flores Né Vamos que vamos Mais uma vez O Taubaté Dessa vez Descarreguemos Lí Naquele lugar Que vocês viram Aí Mas isso foi um Complemento Aí pro freto Porque É Já tá vindo Pra não vir Totalmente vazio Embora Tem umas Aertura Vem Quando não Acho mais nada Vai embora Vazio Então fechei O giro Carregado Aqui Daqui Pra casa É um vazio Se Deus quiser Em nome de Jesus Né Agora não sei Como é que tá O trânsito São Paulo Não sei como é que tá Ali Aqueles meios Né Aqui dá pra mim Pela Pela Dão Pedro Dá pra mim Pela Dão Pedro Ou por São Paulo Né Ou pelo Rodoanel Ou pela Marginal Tietê Ou Pegar Dão Pedro Né Vem aqui O que que nós vamos fazer Aí O que que nós Vamos fazer Agora vazio Tudo Santa ajuda Né Já comecemos Ali Registrando Tabatel Fazer um videão E Deu Vai dar um Graver uns três pedaços Tipo Nem emendamos Tudo junto E fica um videão só Né Cheguei em Volta Redonda Alguém perguntou Ali Não sei quem perguntou Pra dar pra rapaziada Aqui Senão aí fecha Isso Né Carrinho Dejeitado Parece uma baratinha Né É Alguém perguntou Se tem trecho bloqueado Desmoronou Na região de Três Rios Vi Eu fico sabendo Eu fico sabendo aí Nesse vídeo Talbater Tá bom E ontem eu cheguei É domingo de noite Cheguei ali no Volta Redonda Cheguei a noite Não deu pra gravar nada lá Não deu pra gravar Não deu pra gravar a descarga Porque lá não pode ficar filmando Não é gravando nada Não deu pra gravar o cimento Só gravei na descarga Aqui agora Porque se você abusar aí Gravando em lugar que não pode Dá Dá pro peito Dá pano pra manga Aí né Não é mesmo Então sendo assim Não gravei nada Beleza meu povo Só tô gravando agora A partir de agora Um trecho aqui no Taubaté Tá bom Vamos que vamos Ó a Terezona Vamos contar com a Dona Terezinha agora Vamos contar com a Dona Terezinha Ela vai se encontrar com nós aqui Bem aqui na direita A Dona Terezona Sabe um abraço Para as Terezas Todas as Terezas A Terezona é a Mercedona Ali Cês viram? Então nós vamos daqui Do Taubaté A Figueira vazio Deu uma atrasada Na viajada aí Mas Tá dando certo Graças a Deus Né? Vamo que vamo Temos que escapar da gurizada Que nós estamos mais ligeiros Tão vazio Né? Caminhão usado Aí Escanhão Escanhão 224 Pegudão Vamos escutar o rumo Barco encheiro Ixi Encheu Tem que me passar pra lá Agora Olha O posto anda a 90 Cês sabe né? Tem que dar um adiantado Pra entrar na frente daquele Lula Ó Estudam as filas Aí atrás Os laborizados Já xinga Nós Fica bravo Passar o botul Dar um tempo ali Depois Se precisar Me advertamos Pra fazer a trapassagem Agora Esse carro Entrou aí Vai Companheiro Vai Foi Então Aqui Se quiser ir Pela Carvalho Pinto Cê vai Ó Mas eu vou Passar direto Mas só aqui São José dos Campos Apesar que agora É um horário Que 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 não tem Muito movimento Né? Se cês querem Passar por São José dos Campos Então Vamos passar Então Não sei se vai ter memória Pra gravar Se tiver Não é grave Daí de lá Não é decidir Se nós vamos Pro São Paulo Se nós vamos Pra Dão Pedro Né? A distância Olha a distância Se cê chegar Com uma velocidade Bem reduzida Não apita Aqui o sensor Se cê chegar Meio violento É apita Se cê quiser pegar Cavalo Pinto Que é indireto Na Ayrton Senna Aí ó Cê tem que tá Tudo lá na esquerda Só que se cê escapar Da muvuca Também Não sei Acho que eu vou por aqui Tá meio muvucado O negócio Não vai dar tempo Mas Não deu mais tempo? Não deu mais tempo Então vamos direto Tá muvucado O negócio aqui Só que aqui Pega mais movimento Na dutra Né? O movimento É mais grande Tá escutando A beinha cantar Aí ó O sensor Essa cigarrinha É o sensor Tá escutando? Tá difícil Deu passar Essas unhas Guardar uma filha Aqui pra cá Vamos ver se dá Pra nós ir Agora depois que Passar Esse Tem que ficar ligado Hein? Tem os caminhões Pesados aí na frente E daí tá Segurando a fila Aí Não é tão vazio Tem um caçambão Lá na frente Que arrebenta É 90 Aqui meu Pô É 90 Viu Se não queira Andar mais Não fica querendo Inventar Não inventa É 90 85 Aqui Passar pra lá Aqui Tem uma van Atrás Aí Havan e um carro Dois, três carros Vão ver O município Onde que é Dá pra ter Caçapava Aqui já que partiu Essa caçapava Ó Quarto eixo Não é Quarto eixo Não é É Carritinha Tocca Tocca Descarreguemos O semento No Taubaté E vambora Vazio pra casa Fique com Deus Até logo Tchau Tchau Fui